Olá, olá pessoal! Vamos lá para mais uma aula. Vocês conseguem descobrir que aula nós vamos trabalhar hoje? Eu e Clésia Nogueira preparamos uma aula de História e Geografia para vocês e vamos falar nada mais nada menos do que da nossa Princesa do Sertão. Mais uma vez, nós vamos estudar algumas características, particularidades, alguns fatos importantes da nossa cidade, que às vezes a gente não conhece, não pesquisa, não consegue, não tem tempo de pesquisar e a gente deixa as nossas histórias passarem despercebidas. Mas nós, como bons feirantes, como os bons cidadãos feirantes, vamos conhecer e saber um pouco mais sobre a nossa Princesa do Sertão. Antes disso, eu quero dizer para vocês, deixar esta mensagem que diz que é a fé que tenho em Deus que mantei viva a minha alegria de viver. Essa mensagem foi deixada carinhosamente para vocês, para que a gente não perca a fé nunca, que a gente não perca a fé em Deus, a esperança e o desejo de dias melhores, tá bom? É muito bom estar aqui com vocês e vamos para a nossa aula. Mas quero apresentar uma música que é velha, conhecida de vocês, mas para a gente começar, a gente dá início, nós vamos ouvir o nosso hino, o hino da nossa cidade, um pouquinho. Salve, ô terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita, é do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado, salve, ô terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Mas eu vou parar, era só para a gente, né, iniciar o nosso estudo, para a gente ter esse desejo de conhecer, ouvindo esse belo hino da nossa cidade, né? Mas vamos direto ao assunto, porque temos muitas memórias, muitas histórias para contar para vocês hoje. Na aula passada, nós comecemos a falar, né, nossas aulas iniciaram com esse projeto lindo, que é para falar de feira de Santana, Santana, e começamos nossos estudos sobre registros e memórias de feira de Santana, porque precisamos da história, precisamos conhecer a nossa cidade, conhecemos dar valor a ela, precisamos dar valor a essa cidade tão linda, tão cheia de história, e conhecer, falar sobre as nossas origens, as nossas personalidades, os novos monumentos, tem histórias lindíssimas, que a gente vai estudar um pouco nas nossas aulas, tá bom? Vem comigo, acompanha, que vai ser muito interessante esse estudo. E para começar, a gente vai aprender um pouquinho sobre Gastão Guimarães. Eu acho que todo mundo, quando a gente pensa em feira de Santana e pensa no nome Gastão Guimarães, vem ao nosso imaginário, rapidamente, o nome de uma escola, né? Aquela escola que fica ali próximo a rodoviária, e ela recebe o nome Gastão Guimarães. Vocês já pesquisaram? Quem aí já estudou no Gastão Guimarães, ou que já teve irmãos ou parentes que estudaram no Gastão Guimarães, e não sabe a história, não sabe por que essa escola recebe o nome? Com certeza, essa escola, ela recebe esse nome em homenagem a esse grande homem, e a gente, às vezes, não se pergunta quem é, por que é, mas com certeza é uma pessoa importante que tem uma história bonita de contribuição para a nossa cidade. Se não fosse isso, a escola, né, do nosso município não receberia o nome dele. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, assistir um pouco esse vídeo, que fala como é, quem é, e por que que a nossa feira de Santana é tão grata a Gastão Guimarães. Nascido em Belmonte, sul da Bahia, em 1891, Gastão Clóvis de Souza Guimarães, ingressou em 1907, com apenas 16 anos na Escola de Medicina da Bahia, em Salvador, tendo-se formado em 1912, com 21 anos de idade. Em 1916, veio morar em Feira de Santana, onde se casou em 1921, com Palmeira de Oliveira Freitas, com quem teve quatro filhos. Foi um dos quatro primeiros médicos da cidade, tendo atuado fortemente nas décadas de 1920 e 1930, no combate às epidemias de varíola e peste bupônica. Como médico principal da Santa Casa de Misericórdia, nunca cobrou por um atendimento. A medicina dele era uma medicina humanitária voltada não só para a classe mais a mais, para todas as classes de Feira de Santana. Ele não cobrava consulta. O cliente que podia pagar, deixava lá o valor da consulta. Era um grande médico. Tinha pelos seus pacientes uma grande devoção. E cuidava deles como se fossem membros de sua própria família. Muitas vezes tirava do seu próprio bolso recurso para que eles pudessem adquirir medicamentos e outras necessidades. Em 1931, abraçou também a missão de ensinar. Foi nomeado mestre de língua portuguesa e literatura da Escola Normal Rural de Feira de Santana e depois diretor dessa instituição. Em 1934, ingressou também no ginásio Santanópolis, onde, além de ensinar, promovia diversas atividades culturais e esportivas. Já estou no Guimarães, o educador que ensinava português, espanhol, literatura, geografia e, inclusive, lia o Tico-Tico. É uma história interessantíssima essa que eu acho que devo contar. Um aluno dele fez um trabalho pescando e copiou um artigo da revista Tico-Tico, que era uma das ativistas mais famosas da juventude naqueles anos 40 e 50. E ele, ao retornar com a prova, disse ao aluno, você copiou o Tico-Tico. O aluno disse ao colega, entra, doutor Gastão Danado, lê até o Tico-Tico. Gastão Guimarães foi também jornalista, escritor e poeta. Como jornalista, colaborava diuturnamente com vários jornais da região. E fazia versos que enviava para sua esposa e suas filhas por meio de pombos correio que ele próprio criava. Em noite fria de inverno longo, pobres subúrbios vivem gementos. A noite é negra, veio do combo, grandes saudades veio trazendo. Gastão Guimarães foi também na juventude um grande desportista, atuando como atleta em Salvador e treinador em Feira de Santana. Foi remador, se aventurou também como goleiro em futebol, foi técnico em basquetebol. Dando a Feira de Santana, dois dos seus principais títulos. O Campeonato Intermunicipal de Clubes, em 1921, e o Intercolegial de Basquete, em 1937. Morreu em 24 de agosto de 1954, aos 63 anos de idade. Já na ocasião, teve a biografia publicada pelo jornal Folha do Norte. Em 1962, a Escola Normal Rural foi transferida para outro prédio e ganhou o nome de Instituto de Educação Gastão Guimarães. Em 2017, seus textos poéticos foram reunidos pela família no livro Eu, Versos e Frases. Em 2005, foi criado no bairro Ponto Central o núcleo de pós-graduação Gastão Guimarães, que além do ensino superior, se dedica à preservação da memória do médico, educador, poeta e desportista, que fez história em Feira de Santana. Música para Gastão Guimarães, dando nome a essa escola, o mesmo nome do doutor e professor, Gastão Guimarães, uma pessoa que veio para a nossa cidade, contribuiu com ela, prestou assistência médica de graça para as pessoas mais necessitadas, ensinou, além de um grande médico humano que ajudou as pessoas na área da saúde, ele também ensinou, ele foi professor, redação, literatura, então a gente percebe que realmente ele merecia essa homenagem, a escola foi muito privilegiada recebendo esse nome, o nome de um grande homem, um grande profissional e um grande ser humano, antes de qualquer coisa, antes de ser um grande homem, profissional, ele foi um grande ser humano, que olhou para as pessoas, se formou não só para obter lucros, mas também para poder contribuir com as pessoas, contribuir com a saúde e com o município, de forma geral. Então, por isso que nós prestamos essa homenagem, o município presta essa homenagem colocando o nome do colégio Gastão Guimarães. O Instituto de Educação Gastão Guimarães foi inaugurado em 1º de junho de 1927, com a designação de Escola Normal de Feira de Santana, e representam uma iniciativa de formação de professores associada à implantação da instituição primária na Bahia, ou seja, era uma escola, é uma escola, hoje mais não, mas era uma escola na qual eu estudei, onde formavam os professores, nós terminávamos o ensino fundamental, 2, e entrávamos no ensino médio fazendo o curso de magistério, ao qual conferia para essas pessoas o título de professores. Nessa época ainda não tínhamos uma amplitude das universidades, das faculdades na nossa cidade, e o professor para atuar só precisaria fazer, só não, que era muita coisa, e uma escola muito boa, mas ele precisava fazer o curso de magistério, o ensino médio feito no Gastão Guimarães, e lá as pessoas formavam-se para ser professores, também formavam-se, também tinha o curso de ciências contábeis, que as pessoas também faziam, que a gente chamava de, tinha o curso de magistério, e também tinha o outro, que era uma outra modalidade, em que as pessoas também saíam com essa formatura. e contribuiu muito com a educação da cidade, porque nessa época, como eu falei para vocês, não tinha os cursos de faculdade e universidades, pedagogia, letras, enfim, as outras áreas também, como não tinha faculdade e universidade, as pessoas formavam-se em magistério, e já começavam a atuar na nossa cidade. Então, a maioria, eu conheço uma grande quantidade de professores que cursaram essa escola, e se formaram em magistério, através desse curso que era implantado na escola. Então, ele foi homenageado, através do nome da escola, porque ele era, sobretudo, professor. Essa é uma instituição marcante na história social da educação, de Feira de Santana, tendo por quase todo o tempo de existência, envolvida com a formação de professores. Vivenciou os diversos momentos que cercam a carreira profissional das professoras primárias, da professora primária. Então, hoje nós temos, é obrigatório, é a lei, que professor para atuar, ele precisa ter o nível superior, mas há algum tempo atrás, isso não era exigido. Se eu não me engano, 93 ou 94 foi o último ano que essa escola oferecia o curso de magistério. Tinha o magistério científico, estava tentando lembrar, não lembrei. Tinha magistério, tinha científico. Não tinha universidade, faculdade nessa época, aqui em Feira de Santana, pelo menos, e as pessoas, quando terminavam o ensino fundamental 2, ingressariam nessas, escolheriam, na verdade, né? Ou magistério ou científico. Então, era a formação do professor, era nessa escola, foi o... há muito... mais ou menos em 93, foi o último ano, 93, 94, foram as últimas turmas que a escola ofereceram essa modalidade no ensino médio, fazendo o magistério, porém, com a implantação da lei que era obrigada, né? Obrigava as escolas e as pessoas que queriam continuar sendo professores, a cursar o ensino superior. hoje, o Gastão é um dos maiores estabelecimentos de ensino público estadual de Feira de Santana, classificado como instituição de porte especial, pertencente à Diretoria Regional de Educação, a Direc 2, órgão da Secretaria de Educação da Bahia, com 3 mil alunos. E nós vamos agora ver um pouco, não sei se vocês conhecem, mas é interessante a gente conhecer. Aqui eu tenho uma imagem, acho difícil alguns de vocês não terem passado pela frente, não saberem desse nome, Casarão Freud da Mota, não ter alguma informação sobre ele, e nós vamos estudar, né? Além da importante figura de Gastão Guimarães, onde nós pudemos hoje, nessa aula, conhecer um pouco da sua trajetória, da sua história, entender por que essa escola recebe seu nome, né? Entender um pouco dessa trajetória desse homem na nossa cidade. Vamos conhecer também um pouco da história do Casarão Freud da Mota. Você já ouviu falar sobre esse Casarão? Já passou por perto? Já fez alguma pesquisa? Sabe alguma coisa sobre o Casarão? Pois bem, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora na nossa aula, tá? Vamos acompanhar um pouco dessa história. A Mota de Mota de Mota de Mota de Mota, Amém. Nós estamos aqui no casarão da família Flas da Mota, um imóvel construído em 1904 pelo coronel Austin Flas da Mota. Tem uma viagem que fez Hamburgo, na Alemanha, viu uma casa muito bonita e de lá trouxe essa planta na sua integridade e aqui construiu esta casa. Esta casa, depois de algum tempo sendo habitada pelo coronel Augustinho, foi alvo de grandes momentos na economia local, porque o coronel Augustinho era um dos grandes, se não o maior comerciante desta cidade, no ramo de fumo, no ramo de comércio varejista, de secos, de molhados. E com seu falecimento, em 1922, ele fez a transferência desse bem, por herança, ao seu filho Eduardo Flas da Mota. O Eduardo Flas da Mota fez uma intervenção nesta casa e transformou a sua parte externa e a parte interna com pinturas, com afrescos. E, a partir daí, esta casa passou a ser palco de grandes decisões políticas, porque o doutor Eduardo tornou-se uma referência do PSD antigo nesta cidade. Toda e qualquer decisão política passava por aqui e muito mais sociável, porque aqui aconteciam grandes festas, grandes decisões políticas, grandes decisões comerciais também. Hoje, essa cidade, essa casa, ela tem a sede da fundação, os seus pais, e aqui nós guardamos todo o resgate que fizemos das imagens em movimento, de documentos, através do núcleo de preservação da memória ferência, onde estamos catalogando mais de 30 filmes de imagens em movimento, de todos os períodos, de acervo fotográfico, com mais de 30 mil fotos da história dessa cidade, com mais de 30 publicações. E, o que é muito importante, é uma referência para a visitação das escolas públicas municipais. Aqui tem uma carta do doutor Eduardo Flos da Mota, filho para o pai do doutor Eduardo Flos da Mota, de 18 de outubro de 1937. Quanto à situação aqui, vai tudo na mais perfeita calma. Preocupam unicamente os boateiros que não descansam e, pelo que vejo, eles também não dormem. Preocupam-se unicamente em derramar a intranquilidade no seio das famílias baianas. De fato, efetuaram algumas prisões aqui, mas dos elementos mais em evidência, e eu não vejo, não temo, por isso, qualquer ameaça. Eu, me retirando daqui, vou concorrer para a minha própria acusação. Mas, nada tenho a temer, pois não sou comunista, nem tampouco professo esta ideologia. Entretanto, qualquer situação que haja sobre a minha pessoa, cuidarei logo de dar o fora, seguindo-me adiatamente para a feira e daí para uma das nossas fazendas, onde eu possa me resguardar das perseguições. Espero que isso não seja necessário. Esta carta foi escrita dois anos depois da intentão na comunista e um mês antes do golpe de Getúlio Vargas. Nós temos aqui, no nosso acervo, vou dar alguma amostra, esta é uma caderneta do Banco de Crédito Popular de Feira de Santana. A movimentação de todo depósito, todo cheque emitido, e assinado por uma grande figura desta terra aqui, que foi o senhor Carlos Bahia. Temos o título de eleitor daquela época do doutor Eduardo Flas da Mota. Você imagina com a curiosidade. Naquele momento, quando se botava a filiação, só tinha o nome do pai. A mãe não tinha registro no título de eleitor das pessoas. Temos uma carta também de 1917, do Augustinho Flas da Mota, do coronel, para sua filha Eduardo. A beleza que eu registro da história, onde buscamos preservar. E uma grande preocupação nossa hoje é fazer a memória documental do hoje para o futuro. Nós estamos filmando as pessoas na rua, filmando os prédios públicos, filmando os jogos do Fluminense de Feira de Santana, as pessoas, as procissões de hoje. Nós estamos tentando resgatar essas informações para que as pessoas possam viver e reviver o que foi Ferreira de Santana no seu passado. A memória da cidade, a memória da nossa feira está sendo preservada, está sendo contada. E além de saber que ela tem esse local, ele tem uma história para contar do passado, é interessante a gente saber e se alegrar em ver, em perceber que nossa história é hoje, nossa história é atual, um dia vai ser contada, pois ela está sendo documentada e registrada. Então, daquilo que ainda resta... Só um minutinho, gente. Daquilo que ainda resta do rico patrimônio arquitetônico de Feira de Santana, se destaca esse casarão do Eduardo Frós da Mota. O imóvel fica ali na rua General Câmara, aquela que liga as praças Frós da Mota e Nordestino, no centro da cidade. A construção é antiga, imponente. Quem transita ali, pela rua estreita, não deixa de se impressionar com o porte, os detalhes, o capricho, o padrão, que é distinto de outros locais do município. Então, ali é importante... É como se fosse um museu, é importante acervo histórico da nossa cidade. Não era para menos. Quem teve a iniciativa de construção foi Agostinho Frós da Mota, em 1902. A ideia surgiu depois de uma viagem em Hamburga, na Alemanha, quando decidiu fazer uma casa com uma planta equivalente. No ano seguinte, o imóvel estava pronto. A responsabilidade pela construção ficou com o mestre de obras, João Pascoal dos Santos. Em 1922, Agostinho morreu e o imóvel ficou herdado pelo filho Eduardo. Então, a gente conseguiu aprender e ver um pouco dessa história, conhecer um pouco dessa história. E, além de conhecer essas duas histórias, de Agostinho Frós da Mota e também do Casarão, do fundador da casa e também a história de Gastão Guimarães, a gente vai ver também um pouquinho do abolicionista em feira, que é o Filinto Bastos. Esse nome é similar para vocês, é peculiar, é conhecido quando a gente fala Filinto Bastos. Vamos assistir e aprender um pouco sobre essa personalidade. Nós temos um importante monumento aqui em feira com esse imóvel. Filinto Justiniano Ferreira Bastos Filinto Justiniano Ferreira Bastos E Dona Maria Alvina de Oliveira Bastos Na infância, foi aluno do padre Ovidio Boaventura Em 1875, concluiu o curso de Humanidades do Seminário Santa Tereza em Salvador Em 1878, decidiu seguir a carreira jurídica, ingressando na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo Em 1882, transferiu-se para Recife para finalizar seu curso Diplomado em Direito, vem atuar na Bahia exercendo os cargos de promotor e juiz de órfãos em Ipirá, Amargosa e Caidité Em 1892, foi promovido a juiz de primeira entrância em Salvador Em 1897, foi elevado a conselheiro do Tribunal de Apelação e Revista da Bahia Cargo equivalente hoje ao de desembargador No mesmo ano, foi convidado a lecionar na Faculdade de Direito da Bahia Assumindo depois o cargo de diretor da instituição E onde permaneceu até a morte, em 8 de fevereiro de 1939, aos 83 anos Pesquisadora da vida de Felindo Bastos e mestre em estudos literários A professora Rita Trabuco destaca a atuação do desembargador feirense Também como poeta, escritor e abolicionista Em 1880, na Faculdade do Largo do São Francisco Ele ajuda a fundar a Emancipadora Acadêmica Abolicionista Promovendo a arrecadação de recursos para a compra de cartas de alforria Retorna então para Recife para terminar o curso Em Recife ele continua como abolicionista E escreve também em Saraus, promove festas Com o mesmo intuito de algariar recursos e dar liberdade aos escravos Foi na Faculdade de Direito do Recife Que Felindo Bastos escreveu no ano de 1882 Um importante discurso que seria lido no Teatro Santa Isabel No Festival Abolicionista E que acabou sendo cancelado por causa de divergências Entre a Faculdade de Direito e o Clube Abolicionista Do qual Felindo também fazia parte No discurso ele diz Eis porque afirmei que as sociedades emancipadoras Tendo em mira libertar os escravos e educar os libertos Concorrem eficazmente para uma futura reorganização na ordem pública brasileira São um fator científico, consciente e notável do nosso progredimento Rita Trabuco salienta também a destacada atuação de Felindo Bastos No mundo jurídico e intelectual da Bahia Tendo escritos livros, breves lições de direito penal Estudos de direito penal Manual de direito público e de direito constitucional brasileiro E elementos de educação cívica e direito O Felindo também foi fundador da Academia Baiana de Letras Patrono da cadeira de número 21 Por essa cadeira já passou Zé LHT Jorge Amado E hoje ela é ocupada por Antônio Brasileiro Também foi diretor do Instituto Geográfico Histórico da Bahia Com uma participação breve, mas extremamente significativa Nesse período ele escreve a biografia de Remédios Monteiros E de Teixeira de Freitas Promove também o centenário de nascimento do Pablo Antônio Vieira Felindo Bastos foi tradutor de grandes poetas do romantismo europeu Entre eles o britânico Lord Byron E também escreveu poemas românticos e abolicionistas Como cena comum Então gente, depois dessa aula de história maravilhosa Em que nós conseguimos conhecer um pouco da história De Gastão Guimarães De Felindo Bastos Nós conseguimos entender um pouco da história da nossa cidade Ver as contribuições dessas grandes pessoas Nós acompanhamos a história do abolicionista Felindo Bastos Nós conhecemos um pouco da memória do casarão Esse casarão que tem histórias passadas E traz também histórias presentes que serão contadas futuramente É importante vocês conhecerem um pouco da história da nossa cidade Se interessarem mesmo, procurarem, buscarem Então nosso objetivo é esse Para a gente trazer um pouco do que é a nossa cidade Da grande importância que ela tem para a história Como a gente viu nas cartas Histórias que contam de forma direta e indireta Como as pessoas viviam, como eram os costumes Como as pessoas pensavam E esses nomes marcam, marcaram a nossa cidade Trouxeram contribuições, ajudaram a população E a gente não pode deixar de falar deles A gente não pode deixar de contar essa história Então são pessoas que realmente são importantes E a gente precisa continuar contando essas histórias Por hoje eu fico por aqui Me despeço de vocês Agradecendo a presença Agradecendo a... A essa troca que a gente está fazendo Com todos os conteúdos Com todas as disciplinas Fiquem bem, se cuidem E a gente se vê em breve na próxima aula Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau